Na mesma semana em que o Brasil recorria ao FMI, o presidente Ronald Reagan desembarcava em Brasília. Na chegada, ele anunciou um empréstimo de 1 bilhão e 200 milhões de dólares, um alívio de caixa para o Brasil à espera dos recursos pedidos ao Fundo Monetário Internacional. Os temas econômicos dominaram as conversas dessa visita. Ao todo, Ronald Reagan se reuniu por oito horas com o presidente João Figueiredo. O discurso mais importante de Reagan foi em São Paulo, quando falou para quase mil empresários. Ele condenou as barreiras que restringem o comércio internacional e disse que queria fortalecer ainda mais as ligações com o Brasil. Cometeu um tropeço quando trocou o nome do Brasil pelo da Bolívia durante a recepção oferecida a ele no Itamaraty. O presidente Sarney está liderando o Brasil por um período de grande transição política e econômica, disse o presidente americano. O pacífico retorno do país à democracia com a cooperação de todos os segmentos da sociedade tem sido um exemplo que todo mundo, principalmente os países deste hemisfério, deveriam seguir, disse o presidente Reagan numa das partes mais cordiais do discurso. Mas também não faltou a parte da cobrança. A luta pelo comércio livre deve começar em casa, disse ele. Nenhuma nação pode achar que vai continuar exportando com toda liberdade e ao mesmo tempo manter o mercado doméstico fechado para a concorrência internacional. O presidente dos Estados Unidos, George Bush, chega ao Brasil na segunda-feira. A visita vai ser acompanhada por jornalistas de todo o mundo. A importância da visita do presidente americano pode ser medida pelo número de correspondentes internacionais que acompanham a viagem. O Hotel Nacional de Brasília tem 160 quartos reservados para jornalistas, mas pelo menos 600 devem chegar a Brasília até segunda-feira, trazendo toneladas de equipamentos de rádio e televisão. Alguns desses jornalistas já estão na cidade e visitaram hoje o Palácio do Planalto, onde o presidente Bush vai ter o primeiro encontro com o presidente Collor na manhã de segunda-feira. Depois o presidente americano vai ao congresso e volta a se encontrar com o presidente brasileiro à noite, num jantar para 250 convidados no Itamaraty. Novas tecnologias, dívida externa e as grandes decisões mundiais. Estes vão ser os assuntos da conversa entre os presidentes George Bush e Fernando Collor em Brasília. Alexandre Garcia. Os dois presidentes vão se encontrar no Palácio do Planalto depois que o Brasil desarmou duas questões que poderiam atrapalhar a conversa. A questão nuclear e a questão ecológico indígena. Hoje no Itamaraty, o embaixador do Brasil em Washington deu uma entrevista para explicar o que o Brasil espera dessa visita. Seria permitir uma troca de opiniões entre os dois chefes de Estado no momento em que estão ocorrendo transformações tão importantes na economia mundial. O que o Brasil gostaria de ouvir do presidente dos Estados Unidos é um gesto de boa vontade para a transferência de tecnologia moderna para modernizar o Brasil, depois de o Brasil ter abandonado as reservas de mercado. E gostaria também de ouvir do presidente dos Estados Unidos um gesto de boa vontade para dar regras oficiais para que os bancos credores possam trocar os atuais títulos da dívida por outros títulos segundo os interesses brasileiros. Em suma, é como diz o embaixador Marcílio Marques Moreira, o presidente Bush pode não vir com a mala cheia de dólares, mas o Brasil espera que a mala dele esteja cheia de boa vontade. O presidente americano Bill Clinton chegou agora há pouco ao Brasil na segunda etapa do giro que ele faz pela América Latina. O avião presidencial Air Force One chegou ao aeroporto de Brasília depois de sair de Caracas, na Venezuela. Olha, do Palácio do Planalto, o repórter Luiz Carlos Braga fala da programação de hoje e dos acordos que vão ser assinados. Bom dia, Braga. Bom dia, Monforte. Dois acordos vão ser assinados aqui no Palácio do Planalto. Da área de meio ambiente, preservação das nossas florestas e combate ao narcotráfico. Esse os americanos têm muito interesse, porque o Brasil se transformou em rota de tráfico de drogas. E nesse acordo vem dinheiro aí para aparelhar melhor a Polícia Federal para fazer a segurança das fronteiras. Um pouco mais tarde, por volta de meio dia, vai ser assinado o acordo da área de educação, lá no Palácio da Alvorada. Esse acordo permite que universitários brasileiros façam estágios de até seis meses em universidades americanas. E o presidente Bill Clinton, à tarde, tem um encontro marcado no Congresso por meia hora com os presidentes da Câmara e do Senado. Ele entrega aos presidentes da Câmara e do Senado uma carta dos congressistas americanos pedindo maior abertura comercial do Brasil. O senador Antônio Carlos Magalhães e o deputado Michel Temer vão lembrar ao presidente Clinton que no Brasil já não existe mais diferença entre empresa nacional e empresa estrangeira. Um bloco econômico de 700 milhões de consumidores, uma renda de 9 trilhões de dólares. Por que o Brasil reage tanto à criação da Alca, a área de livre comércio das Américas? Saudações, abraços, pose para as fotos, rapapés diplomáticos que escondem uma guerra comercial. Alca versus Mercosul. Bill Clinton quer o comércio livre em toda a América. Fernando Henrique prefere continuar, por enquanto, só com os parceiros do Cone Sul. Explica-se. No primeiro semestre deste ano, o Brasil comprou 8 bilhões e meio de dólares em produtos americanos. E só vendeu para eles 5 bilhões e 800 milhões. E por quê? Porque eles sobretaxam a nossa laranja, por exemplo, para proteger o produtor deles. Também sobretaxam o aço brasileiro. Desprezam a nossa gasolina, poluente, segundo eles. E não querem saber dos nossos vegetais, reprovados pelas leis sanitárias de lá. Já o exportador dos Estados Unidos vende qualquer coisa aqui. Falou que é americano, o consumidor brasileiro adora. São melhores. São bem melhores. O problema é que quem compra um produto americano, deixa de comprar um produto brasileiro. A fábrica brasileira produz menos, emprega menos, a economia cresce menos. No Mercosul, vamos aprendendo a competir devagar. Já com a Alca... Com a Alca, a área de livre comércio das Américas, tudo indica que os americanos vão vender mais aqui dentro. Mas nada garante que os brasileiros vão vender mais nos Estados Unidos. Eles têm um controle de qualidade maior, leis melhores e protegem muito a própria indústria. Estados Unidos ou Europa. O plano real e o programa de privatização transformaram o Brasil no grande mercado das empresas norte-americanas. A visita do presidente americano. Brasil e Estados Unidos firmam parceria para desenvolver o mercado mundial de combustíveis renováveis. Na passagem de menos de 24 horas por São Paulo, George Bush toca chocalho com meninos pobres. A CNN transmitiu ao vivo os discursos dos presidentes Lula e George Bush para os americanos. A rede de TV destacou o pioneirismo brasileiro na área dos combustíveis alternativos, assim como os protestos em São Paulo. Na Europa, o diário francês Le Monde disse que o presidente americano não consegue convencer a América Latina de que a intenção dele é humanitária. Já o Guardian afirma que tudo o que a Casa Branca quer é diminuir a impressão de que os Estados Unidos se isolaram dos seus vizinhos desde os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. A bordo do avião presidencial americano, o assessor de segurança nacional, Stephen Hadley, disse que apesar das manifestações, George Bush vai manter um tom positivo durante a viagem. Mas a Casa Branca tem motivos para se preocupar. A expectativa é de que os protestos cresçam, principalmente durante a visita à Colômbia, daqui a dois dias. O presidente Barack Obama prometeu explicações à presidenta Dilma Rousseff sobre a suposta interceptação de comunicações de integrantes do alto escalão do governo brasileiro, inclusive da própria presidenta, por serviços de inteligência norte-americanos. O secretário de comércio dos Estados Unidos, Wilbur Ross, está no Brasil e deve se encontrar amanhã com o ministro da Economia, Paulo Guedes.